Música Ainda era madrugada quando a operação Império da Lei começou. Música O vice-governador e secretário da Segurança Pública, Ranolfo Vieira Jr., fez questão de acompanhar de perto a transferência dos presos. Às 6h18 da manhã, o comboio com 18 detentos que ocupam posições de liderança nas principais organizações criminosas gaúchas, deixou a penitenciária modulada estadual de Charqueadas, na região carbonífera do estado. Os 3,5 km até o Parque Adhemar de Souza Farias, conhecido como Parcão, foram percorridos em 12 minutos. Música Já passa das 7h da manhã e a movimentação é intensa aqui no parque, que fica no centro do município de Charqueadas. Daqui, os presos estão sendo levados por meio de helicópteros até a base aérea de Canoas. Lá, eles embarcarão em aviões que têm como destino penitenciárias federais. Por que nós estamos fazendo essa remoção? Nós estamos fazendo essa remoção porque, embora nós tenhamos tido, ao longo de 2019, os melhores indicadores criminais da década, embora isso, nós fizemos um estudo e verificamos que, mesmo com essa redução, mais de 3 quartos dos homicídios cometidos são entre organizações criminosas. Ou seja, tem o seu fato gerador, o seu fato motivador, o submundo do crime, por assim dizer. A Operação Império da Lei é a maior ação planejada até o momento pelo programa RS Seguro, do Governo do Estado, que tem como um dos eixos o sistema penitenciário. Importante operação que demonstra com clareza que o Estado do Rio Grande do Sul não tolera o crime e faz valer o Império da Lei, como diz o nome da operação. Toda a operação foi monitorada em tempo real pela plataforma de observação elevada da Brigada Militar. Há poucos instantes eu contatei por telefone o ministro Sérgio Moro para agradecer a ele o empenho, a dedicação, o apoio que foi prestado pelo Ministério da Justiça para que a missão, a operação, tivesse o sucesso que teve. Todos os 18 detentos estão neste momento embarcados e sendo levados para os presídios federais que foram designados na operação integrada com o Ministério da Justiça. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto